Hoje vamos fazer um aromatizante de lavanda que vocês pôr no banheiro pra casa, pra cheirar tudo, gente. Vai cheirar a casa inteira. Eu vou mostrar pra vocês dois jeitos, dois jeitos de vocês fazerem, tá bom? Gente, vocês vão ver. Eu já voltei com um aqui, eu já voltei uma... Já fiz uma vez aí. Gente, esse aqui é ótimo. Esse aqui é o concentrado, vocês vão pôr pouco, porque exala, exala. Aliás, esse aqui é cheiro. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou usar esse álcool, porque eu não tenho concentrado. Concentrado é melhor, mas eu vou usar esse álcool, porque eu não tenho outro. É a mesma coisa. Vou mostrar pra vocês. Eu vou usar, vocês já conhecem aí, eu vou falar que eu já vi com esse aqui, os palitinhos. Eu vou usar 50 ml de álcool. 50 ml de álcool. Tá, gente? Vocês colocam aqui. Gente, vocês não tem noção. Isso aqui tem que ser com colher, gente, porque ele é concentrado. Então, você tem que pôr com uma colher, porque vai ficar muito forte. Vocês não vão dar conta. É muito forte mesmo, gente. Isso é concentrado. Tá? Esse de lavanda. Vou pôr 3 pilhadeiras. Ó. Gente, vocês não tem noção o que é cheirar. 1, 2, 3. Tá, gente? A mesma coisa eu vou fazer no ovo também, gente. Eu vou fazer isso aqui. Tá? Preciso de encher, não, gente. Pôr água, nada disso. Tem gente que coloca água. Eu não coloco água, gente. Faço isso aqui. Ó. Coloco no banheiro, gente. Deixa lá. Na cabezita chegar. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro jeito. É 3 jeitos. Eu falei 2 e 1 e 3. O outro jeito, gente, é isso aqui. Vocês vão pegar o papel higiênico e colocar aqui. Vocês vão colocar o papel higiênico aqui. Fazer isso aqui. Ó. Pessoas vão perguntar pra vocês, gente. O que é isso? Que cheiro é esse, Valena? Que cheiro? Vocês vão fazer só isso aí, gente. E deixar. Entendeu? Só isso aqui e deixar. Pronto. Outro jeito. Já fiz um, dois. Agora eu vou fazer mais um. Mostrar pra vocês aqui, gente. Tá ali, tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão pegar a Comfort. Ó. 500 ml de Comfort. Caseiro. O meu é caseiro, gente. Vocês veem só como esse treino cheira. Vocês vão colocar 4 colheres. Esse é o remercisante aqui, gente. Gente, conta isso aqui. Esse aqui vai... Ó. 2. 3. Ó, gente. Desculpa. 4. Desculpa, gente. Tá lá na frente. Sei pra que que eu fico. Tão lá na frente, gente. Ó isso aqui, gente. Como é que engrossa. Ó. Olha aqui. Repara. Ó isso aqui, gente. Vocês vão fazer isso aqui agora. A mesma tampinha do Comfort, ó. A mesma tampinha do Alfa. Vocês vão virar, gente, isso aqui. Vocês vão virar isso aqui dentro. Gente, vocês não têm noção o que que é, gente. Será? Eu que tenho negócio de pôr enfeitinho, não tá apenas pôr enfeitinho, não, gente. Tá difícil. É isso aqui, gente. É o enfeite. Tá bom? Olha aqui. 3 jeitos de vocês fazerem uma sessão. Vocês vão colocar lá nos seus banheiros, na sua sala, no seu quarto. Entendeu, gente? Vocês vão ver o que que é isso aqui. Pode fazer também desse jeito que vocês quiserem. Vou mostrar a vocês. Comfort. 50 ml de confrante. Gente, alguém lavou meu negócio e ranhou, gente. Vocês acreditam? Uma colher de álcool. Ouro amacinante. Tudo com esse amacinante aqui, gente. Tudo com ele. Gente, olha aqui. Tanto que sobra ainda. Vocês não gastaram nada. Isso é baratinho, gente. Isso não é caro. Bom, foi caro. Mais ou menos, gente. Foi 14 reais, gente. Quem tá falando aí que isso aqui é barato, é não, viu? Foi 14 reais. Não foi baratinho, senão, tá, gente? Isso aqui é pra vocês espirrar. Chegou a visita. Não é, gente. Precisa espirrar direto. Vocês que sabem, né, gente? Deixa eu pegar a água, gente. Gente, aqui exalou o cheiro. Exalou, tá? Porque, gente, aqui, esse aqui tem que pôr mais água. Porque foi mais colher de... Vocês vão espirrar, gente, isso aqui. Vocês vão espirrar isso aqui. Gente, vocês não têm noção. Vocês vão espirrar. Nossa. O cheiro é muito bom, gente. Vocês não têm noção. Entendeu, gente? É isso, gente. Tem todo o jeito de vocês fazerem. Entendeu? Aqui, ó. Tudo prontinho. Ó. Vocês põem. Olha como é que tá grosso, gente. Ó isso aqui. Tá? Ele é muito concentrado. Foi R$14,00. Tá bom, gente? Aqui no EPA. Não é baratinho, não. Quem tá falando que é baratinho? E vou achar isso daí. Porque, né, não faz isso. Tá, gente? E o papel, gente. Ó. Papel vindo. Tá bom? Vocês põem no cantinho, gente. Não precisa deixar vazio, não. Só puxa aqui. Não precisa deixar vazio. Põe no canto lá. Gente, vamos cheiro aqui. Vocês chegam, gente. Vamos se for. Vamos se for. Vai jogando. Vai jogando. Ó, gente, ó. Vai jogando. Vai jogando. Ai, meu Deus. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vai jogando. A casa tá arrumada aí. Vai jogando. Chora. Os outros cheiros. Gente, o cheiro é esse, Madá. Eu não sei. Joguei aí um negocinho. Eu já joguei. Gente. Ó. Ó. Todo mundo pergunta o quê que tá. Bota a Zé no Madá. É o cheiro do Aramacujá. Compra, gente. Ou faz aí. Eu já fiz isso aí. Isso é Aramacujá. Mas eu gostei muito dele. Tem de todo. Tem um que é só pra baileira. Mas um cheiro, gente. Eu tô aqui. Ai, baixão. Vou baixar mais aqui, gente. Aí. Aí, gente. É um cheiro. Vocês não têm noção. Entendeu? Faz isso, gente. Ó. Compa um negócio desse. Pega o outro lá. Vou mostrar a vocês aqui. Vocês não querem espirrar, não? Ah, Madá. Não querem espirrar esse negócio, não, Madá. Porque vai ficar molhado. Vai. Vai. Que leve. Tão, tão. Não quero. Olha pra mim, gente. Coloca aqui. Pronto. Tá ali. Deixa lá. Aí lá. Isso aqui. Ó. Tá? Deixa aí. O outro. Pra cheirar mais ainda. Deixa aqui. Não. Cheirando, gente. Já vai ficar, gente. Nossa, Deus. É muito bom, gente. Muito bom. Tá? Eu adoro. Vocês viram que eu fico? Adoro. Gente, olha que coisa melhor que a caixa cheirosa. Nossa, é muito bom. Tudo arrumadinho. Tudo cheiroso. É isso aí, gente. Se inscreve no canal. Fica com Deus. Deixa seu like. Os inscritos estão lá em cima. Faz isso aqui, gente. Eles não vão arrepender. Aquilo ali duro. Vocês viram, Tiquinho? Vocês põem pouco. Negócio duro. Quiser fazer bem forte. Vocês que sabem, não aguento. Tá, gente? Não põe, não. Porque é concentrado e... Tchau, gente. Beijo. Inscreve no canal. Deixe seu like. Já pediu. Mas dá um seis, gente. Ai, gente. É muito bom. Ai. Tchau. Fica com Deus. Beijo. Tchau.